Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do Diese. Vamos fazer contato agora com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, bom dia, Glauco. Fausto, a gente teve na sexta-feira a aprovação da MP 936, que na prática já estava valendo, com algumas modificações de acordo com o parecer do relator Orlando Silva. Como é que você viu essa aprovação agora? A medida provisória vai ao Senado, se for modificada de novo, volta para a Câmara dos Deputados. Mas como é que você viu essa aprovação pela Câmara, Fausto? Bem, Glauco, a análise é uma análise longa e complicada um pouco. É bom lembrar primeiro que a 936, ela em si já foi uma vitória do movimento sindical, do movimento social, porque na verdade a 936 nada mais é do que a melhoria de um programa que estava previsto lá na 927, que tinha relação com a suspensão do contrato de trabalho sem nenhuma ajuda estatal, sem nenhuma complementação. Então, acho que isso já é uma... é bom que a gente entenda um pouco a 936 dentro desse contexto. No meio disso, não dá para se esperar lá muita coisa que o governo fez, né? O que foi construído ali foi um programa de redução de jornada, com redução de salário e alguma complementação por parte do governo. E com uma taxa de reposição que vai decaindo conforme o salário vai crescendo. Do ponto de vista da negociação ali da Câmara, eu acredito que, em meio a tudo o que está acontecendo, em meio, inclusive, à dificuldade que a própria minoria tem em colocar suas posições, e esse troca-troca que está rolando dentro da relação entre o Bolsonaro e o Congresso Nacional, essa lógica ali do tomar nada a cada, de cargos e etc., eu diria que a gente conseguiu uma vitória bastante expressiva na aprovação do relatório do deputado Orlando Silva. Primeiro porque melhorou um pouco a participação dos sindicatos na negociação com as empresas, né? Ou seja, ele separou ali as empresas até 4,8 milhões de faturamento e as maiores. Ou seja, as empresas médias, pequenas e médias das empresas grandes. Essa foi uma coisa importante. E para as empresas maiores, o limite da negociação individual caiu um pouco. Ele caiu dos 3 mil para dois salários mínimos. Então, você tem ali uma maior quantidade de trabalhadores que vão estar abarcados nas negociações coletivas. Colocou também a possibilidade que a negociação coletiva, ela se sobreponha à negociação individual para o caso dessas empresas maiores. Isso foi importante. Possibilitou que o programa seja ampliado. Até porque, Glauco, o programa prevê três parcelas, né? No caso da redução da jornada e dois meses ali no caso da suspensão do contrato. Então, há uma possibilidade de prorrogação desse contrato. Acho que isso é um dado importante. E talvez a principal conquista ali do relatório tenha sido a ultratividade. O que é esse negócio aí de ultratividade? A ultratividade é a preservação das normas, das convenções coletivas, até que outra convenção coletiva seja assinada, seja negociada. Bem, isso é importante porque no meio da pandemia, nós acabamos de passar aí o mês de maio, mas tem muita campanha salarial, muitas convenções coletivas perdem a sua vigência. Então, neste mês, você garantir a ultratividade até o fim da pandemia, até o fim da calamidade pública, a gente tem uma expressão importante aí de conquista do relatório da 936. Ainda foi aprovada uma abona emergencial de três meses para trabalhadores que acabaram de sair do seguro-desemprego, que era uma parcela ali que estava ali meio do limbo com relação à abona emergencial, garantiu não demissão para trabalhadores deficientes, integralidade de salário-maternidade para gestante. Ou seja, a gente conseguiu ali um conjunto de alterações que foram importantes nesse momento, importantes nessa disputa de melhoria aí da 936 e de tendida a tentativa de construção de um programa que, de alguma forma, garanta a renda dos trabalhadores e, de outro, mantém os empregos. Eu acho que esse é o que está por trás aí de toda a conversa, de todo o processo de aprovação desse relatório. É aquela história, não foi exatamente o que a gente gostaria, mas dentro das possibilidades, dentro do que estava colocado, inclusive, como a proposta original da MP 936, eu diria que nós saímos melhores, a MP sai melhor e a gente espera que no Senado ainda haja tempo de tirar alguns jabutis ali, tirar algumas emendas que foram colocadas pela bancada do governo de modo a tentar implementar partes da reforma trabalhista dentro da 936. O relatório não previa isso, mas dentro da votação dos destaques entrou algumas coisas bastante complicadas que a gente espera que agora, na tramitação do Senado, possa ser revista esse pedaço aí que foi implementado. E algo importante, né, Fausto, inclusive você destacou que é a retirada desse conteúdo basicamente antissindical, que era muito forte ali na MP 936. A gente já tem um contexto em que o trabalhador está numa situação fragilizada e agora, sem contar, na verdade, com apoio, com suporte do sindicato, fica muito pior para o trabalhador. Então, a retirada desse conteúdo é muito importante, ainda mais porque a gente já vem tendo ataques recorrentes, não só desse governo, mas também do governo Temer, contra a organização sindical, né, Fausto? Não, sem dúvida. Quando você diminui o escopo da negociação individual, você prevê, você possibilita ali uma negociação coletiva e a possibilidade de uma melhora, inclusive, da própria MP. O que a gente tem visto nos acordos sindicais, ou seja, nos acordos feitos com o movimento sindical, com os sindicatos, é que a taxa de reposição média tem sido maior, ou seja, tem sido mais utilizado a figura do abono complementar, ou seja, aquele que possibilita que os trabalhadores cheguem mais próximos do seu salário líquido. Quando a negociação individual, o que a gente tem visto é, basicamente, a aplicação da MP 936 e da redução efetiva do salário junto com a redução da jornada. Eu acho que esse é um momento importante. Esse é um movimento, né, a reivindicação do movimento sindical, a reivindicação da minoria, era que, na verdade, a negociação individual fosse proibida, né, que, na verdade, você desse a prerrogativa da negociação coletiva. Mas a gente sabe que, dentro da lógica da política da Câmara, em especial numa Câmara em que tem um apoio muito grande do empresariado, ou seja, tem vários deputados ligados à bancada patronal, o avanço que aconteceu foi um avanço possível. Eu acho que colocar, principalmente as maiores empresas ali por dentro dos acordos coletivos foi algo importante. Ainda vai ter o acordo individual, o acordo individual vale agora, então, para essas empresas até dois salários mínimos, mas eu acho que a gente tem aí um espaço para a negociação. E o espaço para a negociação sempre é bom, né, Glau? A possibilidade da gente colocar aí sindicatos, empresários, os sindicatos patronais para negociar, normalmente traz o melhor. O diálogo sempre é a melhor opção. Eu acho que, neste momento de crise, esse é o melhor momento, né, você colocar aí as entidades coletivas, as representações coletivas para conversar. Quando a gente consegue fazer isso, a gente espera que isso chegue a um bom termo. Eu acho que é isso que nós estamos apostando, é isso que a gente acredita, e é isso que a gente tem visto. Eu acho que o próximo passo agora é fazer essa discussão no Senado e, de alguma forma, ir blindando ali o que sair da 936, de modo também a dar bastante tranquilidade, né, porque esse é um outro problema, né. O problema de você ter uma medida provisória ali, dependendo de como o governo vai vetar ou não, ele cria um conjunto de instabilidade para a própria utilização do programa. É importante que o programa seja utilizado para a manutenção do emprego, né, e para a garantia da renda. E, para isso, a gente precisa garantir a estabilidade, garantir a tranquilidade e que a norma também não vai mudar tanto, em especial agora no Senado, porque, senão, tem que voltar para a Câmara e, depois que volta para a Câmara, depois vai ainda para o presidente, o presidente ainda pode votar. Então, nós temos um trâmite legislativo ainda bastante longo, para passar com relação ao 936, mas que a gente espera que agora ele vá com mais tranquilidade. A prioridade agora, Glauco, é que a gente retire, em especial, os destaques que reintroduziram partes da MP905 dentro da 936. Foi uma votação tensa, foi uma votação complexa que aconteceu na Câmara e agora o Senado pode mexer nisso. Mexer, inclusive, sem voltar para a Câmara, uma vez que o que foi aprovado foi chamada matéria estranha à própria MP. Ou seja, foi simplesmente um jabuti mesmo, ou seja, pegaram e colocaram um texto de uma outra MP tentando aprovar dentro de uma MP que não tinha nenhuma relação com ela. Que, basicamente, entre outros assuntos, tem a ver com a correção de dívidas trabalhistas. Eu acho que isso é o momento, agora, para se fazer o debate no Senado e tentar reajustar ali, acertar novamente a MP no trilho daquilo para que ela foi criada. Tá certo, Fausto. Muito obrigado pela sua participação e até amanhã. Até a próxima, Glauco. Bom dia a todos. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.